Fala, gente deliciosa! Estão sentindo falta de um óculos? Botam óculos azulzinho pra ficar diferente da blusa. Seguinte, muita gente aqui perguntando uma coisa bem interessante. E aí, Júnior, como fazemos para colocar um vídeo longo no IGTV? Essa é uma tarefa para a super equipe da Like descobrir uma solução. Mas a gente já descobriu. Como é que faz? A gente vai até o PC, sim, o computador. Porque dá para postar no IGTV a partir do computador e ali aceita vídeos longos. E também, dentro do estúdio de criação do Facebook, a gente também consegue colocar lá vídeos longos. Que legal, Júnior, é muito legal. Vocês querem ver como faz? Vem comigo, então, para a telinha do meu computador, que eu vou mostrar como é que a gente faz isso. É simples, rápido, não requer prática, tampouco habilidade. Come on, baby! Gente, atenção agora. Para publicar esse vídeo longo, o vídeo deve ter entre 1 e 60 minutos e não deve ter mais de 3.6 GB. Então, atenção. Outra informação importante. Não é para todo mundo que essa função está disponível. Não sabemos se é para perfis grandes ou para perfis com mais de 10 mil seguidores ou para contas verificadas. O que sabemos é que já vimos vídeos de até 1 hora em contas não verificadas, porém contas grandes. Não vimos ainda contas pequenas com vídeos maiores de 15 minutos. Então, o Instagram não revelou e não sabemos. Vamos continuar aqui. Então, gente, o vídeo que eu quero publicar é esse aqui, ó, como vender gerenciamento de redes sociais. E primeiro eu vou mostrar para vocês que no celular a gente não consegue fazer isso. Ó, vou entrar aqui no IGTV, vou clicar em, ó, não é possível publicar esse vídeo. Seu vídeo deve ter entre 1 e 15 minutos. Isso é o que aparece no celular. Então, tá, para a gente publicar um vídeo longo no Instagram, a primeira coisa é a gente tem que estar logado no Instagram. E aí a gente vai dar um chego aqui, ó, aqui embaixo nessa barra tem as publicações, IGTV, posts salvos e marcados. Aí a gente vai clicar no IGTV. E aí aqui já vai aparecer os vídeos, ó, que eu tenho no IGTV. E eu vou clicar em carregar. E aqui em carregar, eu vou saltar o meu arquivo do vídeo. Atenção, minha galera. O que que acontece? Se você não adicionar uma capa aqui nesse campo capa, você pode ter o seu vídeo preto lá no seu feed. Então, vai ficar uma postagem com uma capa preta que não é muito legal. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar uma fotinho aqui. E essa fotinho, ela vai ser o que vai aparecer na sua publicação. Ou seja, no seu feed vai aparecer a fotinho que você colocar aqui. E ela tem que ser no formato 9 por 16, tá? Só que vai aparecer só a metade dela. Só a parte central dela, quadradinha, que é o que aparece no feed. Então, o que que eu faço? Eu faço um frame do vídeo normalmente, ó. Eu fiz um frame do vídeo, ou seja, uma fotinho do vídeo em 9 por 16, nesse tamanho. E coloquei aqui, porque isso aqui, ó, esse quadrado, é o que vai aparecer no meu feed, tá? E aqui eu já deixei pronto o texto que eu vou colocar. Então, eu vou colocar aqui como título isso aqui. E vou colocar a descrição aqui também, que eu já deixei pronta para não perdermos tempo. Aqui a gente tem que deixar clicado se a gente quer uma prévia. As prévias aparecem no perfil e no feed. E aqui a gente pode colocar se vai aparecer só no IGTV da Regina Itoígo, ou se vai aparecer na página do Facebook também. Como a minha página não está conectada aqui, eu não vou colocar. Atenção agora. Salvar rascunho é possível? É, mas a gente perde esse rascunho salvo. Então, cuidado, eu já achei o rascunho e já perdi esse rascunho. Ó, estamos aqui num carregamento de 28%, então vamos esperar o vídeo carregar o seu 100%. A internet tem que estar boa, tá, gente? Porque se a internet não estiver boa, aí não carrega. Então, gente, depois que carregar todo o vídeo, é só você clicar em publicar. E aí o vídeo será publicado. Momento, presta atenção, como diz Dudu, que está me editando nesse momento. Vai botar ambulância, vai? Tem gente que tem me contado que não consegue colocar vídeos longos mesmo utilizando o PC. Eu não sei, não sou dona do Instagram, não sou Mark Zuckerberg, só estou aqui para contar que tem gente que falou que não consegue. Testa aí, me conta aqui nos comentários se deu certo, se entrou por lá ou se não entrou por lá. Também recebi informações de pessoas que me disseram que estão conseguindo postar vídeos longos direto do celular. Instagram sendo Instagram com seus mistérios, com suas características diferentes para cada usuário. Mas nós seguimos aqui amando esse tal de Instagram. Então, cara pálida, se não está inscrito no canal, já sabe, fica, toma um café comigo toda segunda e toda quinta. Estamos aqui papeando sobre essas coisas interessantes do marketing digital. Um beijo e até o próximo vídeo.